Abertura 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 Terceira vez em menos de um, dois meses, cara. Sim, o criador do Sonic foi preso de novo. De novo, de novo. Tinha sido preso por causa de más tretas. Porque o que acontece? Deixa eu explicar pra vocês. E o Jinako foi preso primeiro. Aí uns meses atrás porque ele tava fazendo algo ilegal. Que era usar as informações internas de uma empresa. Que era o lançamento de vários jogos aí. De Dragon Quest, de Final Fantasy. Que ainda não tinham sido anunciados. E ele fazendo investimento de bolsa de valores. Antes desse anúncio. Porque caso você saiba, obviamente. Assim que um jogo é anunciado, um jogo muito esperado. As ações de uma empresa vão subir muito, entendeu? Tipo, de uma desenvolvedora que inicialmente pode ser vista como pequena, né? Você compra as ações dela, cara. Quando você vai ver, depois desse anúncio sobe muito. Então, tipo, e o Jinako tinha investido o quê? Uns 800 mil reais? Mais, alguma coisa assim, 800 mil dólares? Em ações de umas empresas aí, né? Que ele sabia internamente porque ele tava trabalhando na Square Enix. Aí ele fez esse investimento. E aí esses 800 mil carambadas aí dele. Iam virar muito mais do que isso. Iam virar ações de muito mais dinheiro pra ele, né? E a polícia de Tóquio acabou descobrindo isso, né? E ele tá toda hora indo preso por causa disso. E agora ele foi preso de novo. É, cara. O cara tá indo em cana toda hora, mano. Meu Deus do céu. Pela terceira vez. Já pode pedir música no Fantástico. Situação bem triste, né? O cara é o co-criador do Sonic. Fez a programação dele. Fez o conceito dele ser um personagem rápido que rola por aí. Entendeu? Muito triste isso. Patrocínio Game Nacional. A incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch. Que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação pra Nintendo Switch. Link no fixado. Riqueza Slot. Jogo muito legal com vários games divertidos incluídos. E que dá 3 reais só de cadastrar aí com o céu. E 6 reais na primeira recarga. Pra primeira recarga de novos usuários, a recarga mínima é 100 reais. E 2% será dado de brinde. Quanto maior a recarga, maior o brinde. E só há uma chance. Além da plataforma ter uma variedade de jogos muito divertidos. Compartilhe seu link de download. Indique amigos para se cadastrar e recarregue mais de 200 reais no total. E ganhará 10% de recompensa. Quanto mais recomendar, mais você vai receber. 100% confiável e real. Link no fixado. Ai, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando no Apoia-se, no Seja Membro. E também na monetização do canal, cara. Sério mesmo, obrigadíssimo. E se você quiser ajudar. E claro, eu tiver uma condição financeira estável. Eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, de vocês assistirem as minhas obras de uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal, obrigadíssimo. Vocês são nota infinito. E se você for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever. Apertar no sininho para você sempre saber que eu estou postando um videozinho novo. Deixar aquele like. Compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais. E é claro, comentar. Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito. E é isso, como sempre. Obrigadaço por assistir até agora. Se por acaso não nos vimos... Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! Bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde.